Virote e Vete, VV, Virote contra Vete, olha a trocação, não, não levou não, garante o round, boca maldita na entriação, aleluia irmão, 2 barra 0 pro Vete, Mitzinho leva mais um, Vete cala minha boca e sim, ah velho, já tô chorando de rir cara, tô lacrimejando aqui, vai a merda Admin, vamos lá galera, vou seguir, porém tu nunca mais convidar o Admin, sério mesmo, olha o Vete já chegando no Pixel, vai trocando, o Vete dá uma pinadinha, erra aquela bala, sambando o Thiago, puxou a Python e finaliza 3 a 0, Uncharted, mais uma vez vai doutrinando de TR, enquanto o Admin vai me doutrinando na risada aqui, porque o desgraçado é engraçado, um turtle, vamos lá, agora sim, bomba plantada, 3x2, Mitzinho consegue mais um kill, cai agora na sequência pro Vitão, e o Rafazinho vai pegar um Pixel, vai pegar um Pixel, meu Deus, botou o Vitão pra pedalar, sobrando apenas o Never Give Up, nem sei quem é esse cara, mudou o nick na hora, Rafazinho deles, garante o segundo, primeiro round desse, desse, depois né, mas o terceiro round na sequência da Uncharted 3 a 0 e mais um, é empate no mínimo na mão da Uncharted, hein, Admin? E aí